A Comissão Intergestores Tripartite aprovou a proposta apresentada por Mato Grosso do Sul para realizar a vacinação de grupos por faixa etária de imunização contra a Covid-19. A administração municipal de Três Lagos, no entanto, ainda não definiu essa estratégia que irá adotar por aqui. Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul podem iniciar a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a faixa etária em moradores que não fazem parte de nenhum dos grupos prioritários estabelecidos pelo PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Conseguimos levar o preito dos secretários municipais de saúde dos 79 municípios do estado. Era uma solicitação que tinha o consenso de todos os secretários, com apoio desde o secretário de Campo Grande, doutor Zé Mauro, à secretária do menor município do estado. Todos os 79 municípios pediram para que nós pudéssemos entrar na vacinação por faixas etárias, ou seja, a partir dos 60 anos de idade, decrescendo, vacinamos a nossa gente. Conseguimos convencer o CONAS, um dos colegas secretários estaduais de saúde. Para as pessoas que não pertencem em nenhum dos grupos prioritários, com idades entre 18 e 59 anos, a vacinação vai ocorrer em ordem decrescente de idade, ou seja, primeiro as mais velhas, depois as mais novas. A imunização por idade deve ser feita ao mesmo tempo em que ocorre a vacinação dos grupos prioritários listados após os professores. Por nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou à equipe de reportagem que a medida será adotada para os próximos lotes que o município vai receber. Mas ainda não foi definido quem serão atendidos primeiro. E nós estamos, a partir de hoje, autorizando, por deliberação do conjunto dos secretários municipais de saúde, a ingressarem no processo de vacinarem por faixas etárias. E aí, logicamente, respeitando a peculiaridade, as especificidades de cada município. Como os municípios ainda não completaram a vacinação de todos os 28 grupos prioritários, será reservado 30% das doses para a continuação da vacinação desses públicos. E 70% das doses serão destinadas para aplicação por faixa etária. 30% das doses de vacina para os grupos elencados como prioritários dentro do PNI, para a gente também cumprir a resolução que foi exarada ontem, que chegou hoje ao Mato Grosso do Sul. Todo secretário tem acesso. 70% das doses, as que já estão nos estoques dos municípios, as que vão chegar nas próximas remessas, 70% para as faixas etárias. E 30% para os municípios seguirem aqueles grupos prioritários que já foram abertos e que é preciso a gente avançar. Com isso, a gente democratiza o sistema de saúde. É um sistema que a gente tem por premissa básica, olhar as pessoas mais vulneráveis, já cumprimos esse papel. E agora a gente vai fazer com que, desde o cidadão mais abastado ao cidadão mais humilde, que ele tenha um tratamento também equânime, vacinar a partir da idade. Então, vamos lá.